Olá galera, Messias Brasil, mais uma vez com vocês, estamos aqui na cidade de Santa Rosa, no sítio Cavaco, conhecido como Cavaco, estamos indo olhar os animais, sempre que eu venho aqui na casa dos meus pais, eu gosto de olhar os animais, ver como é que estão, e aí as baixas estão alagadas né, então eu estou indo, descendo aqui por uma trilha para não precisar atrapalhar, ou melhor, atravessar algo né, entendeu, aí vamos descendo lá para olhar os animais, aqui é uma mata fechada, não sei se você conhece um mate chamado Mameleiro, tem bastante aqui ó, Mameleiro é bom para fazer cerca de vara, é fazer, para tirar estaca né, para os animais, entendeu, e aí estamos descendo aqui, vamos dar uma olhadinha nos animais, às vezes a gente chega lá e eles estão do lado de cá né, aí para atravessar água na lama toda vez não dá certo, semana passada eu atravessei na lama, mas aí, é ruim atravessar na lama né, estamos descendo aqui devagarzinho, vamos dar uma olhadinha nos animais lá em baixo, aqui no São José do Trinceiro tem as baixas né, tem os lugares altos, mas também tem as baixas né, aqui o cara já fez passo até aqui em cima, roça de passo, mas eu vou descer por uma trilha que tem aqui, já saindo uma roça ali mais de cima, fechar aberto aqui os meninos fecham, fechar a porteira aí Alex, vamos descendo aqui Alex, se dá olhar aqui ó, tem uma mata fechada, muitos anos aqui sem ninguém colocar roça, sem ninguém tirar né, então o mato vai só crescendo aqui né, mas tem essa trilha aqui que dá para você andar bem mesmo, já foi feita proporcional para nessa época que as baixas estão com água a gente atravessar por aqui, vamos lá, dá uma olhadinha nos bichos, tá, aqui é uma reserva da terra, essa parte aqui da terra ela não é explorada, porque, é, por orientação do governo, sempre tem que deixar uma parte da terra sem explorar né, uma reserva, como você está vendo aí, faz muito tempo que não vem, ninguém mexe com essa terra aqui tá, bastante tempo, essa época do ano, a folha do mamereiro já caiu tudo ó, isso aqui é tudo folha seca né, e ao mesmo tempo é adubo para terra né, a natureza ela é perfeita, descendo aqui galera, no meio da caquinha mesmo, é um mamereiro grosso, mas já estamos terminando, a gente até atravessar a parte, a parte do, do matagal, da reserva né, e aí já vamos, pegar aqui, no início da, da partagem né, meio de agosto, a chuva já fechou, e a partagem agora é seca né, com exceção, aonde tem umas baixas né, nas baixas tudo verdinho, essa parte mais alta aí ó, Para o matagal seco, pra o matagal seco, mas infelizmente, é a partagem, no verão né, os bichos comem, cabinezinhos secos, bebem água, vai se mantendo né, isso aqui não tem nutriente nenhum, mas vai se mantendo né, beleza galera, então vamos embora, vamos descer aqui até, as baixas ali, para dar uma olhadinha nos animais, lá do outro lado. É isso aí galera, descemos né, a mata e a caatinga, agora já estamos aqui dentro do cercado do meu pai, aqui é uma parte que tem um mato alto ainda, mas o gado já está aqui embaixo né, vamos dar uma olhadinha lá agora, que a gente vai mostrando para vocês aí, beleza, vamos embora. É isso aí galera, sempre que nós posta vídeo, é mostrando para vocês vindo pelo outro lado, agora vindo para esse lado de cá, essa parte aqui, e o gado já está aqui embaixo aí, está vendo, isso na frente aí, as baixas, elas estão cheias d'água como eu disse para vocês, e para chegar aqui, ou atravessando na lama, ou vindo aqui por onde a gente veio, tá, vamos lá dar uma olhadinha nos animais, A gente está comendo dentro da, dentro da lama mesmo aí, porque as partes estão crescendo aí dentro da água ainda, tem muita água ainda aí, está secando, mas nunca seca assim rapidinho né, Mas é um lugar muito bonito, as partes altas, nessa época fica tudo cheio, mas a barca permanece verdinha, Mas é só que esse ano, o gado ficou aí, o inverno inteiro, e os pastos não cresceram né, os pastos não cresceram entendeu, Essa destaca para lá, já está tudo alajado ainda. Nós temos sorte que o gato está do lado de cá, dá para a gente ver, tem alguns que estão para lá, mas a maioria está aqui, dá para dar uma olhadinha nele de perto, está tudo bem direto, entendeu? Está um pouquinho mais alto, porque o senhor está meio longe, pode vir ali aquelas vacas ali, Alex, ela está comendo dentro da água mesmo, está vendo, dentro da lama, está ficando na lama, está aqui o gato, aqui é da rotada, a pressão de tirar esse gato daqui porque eles estão, o gato está bem indicado, trazendo a merudinha mais fácil. Quanto está de passarinho voando ali? Está aqui a da rotada, a rua, 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 está aqui, olha aqui, olha aqui. Os garrotes não estão muito magos não, está bonitinhos ainda, apesar da pastagem não está boa, mas estão bonitinhos ainda, está vendo? Olha os passarinhos voando, todo ano ele cria muito, muito, tem muito peixe, muita coisa, então os passarinhos, esses pássaros dentro da água, eles ficam bastante aí, né? É isso aí galera, já demos uma olhada no gato, graças a Deus, tudo sob controle, tudo bem, certo? Não temos que se preocupar com nada, a não ser tirar ele daqui agora, porque o pássaro acabou, mas o mais, graças a Deus, está tudo beleza, está tudo tranquilo, tá? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, sem muitas novidades, mas o importante é isso aí, viremos olhar os bichos, está tudo ok, graças a Deus, quero agradecer o carinho e a atenção de vocês, a companhia, a inscrição, estão sempre aí acompanhando os vídeos de Manuel Messias Brasil, nosso dia a dia na roça aqui, que os abençoe, estamos juntos e até o próximo vídeo.